Ai, 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 tem tanta coisa que machuca a gente dia a dia Ui, 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 quase não dá pra segurar Não, não dá, é o absurdo, é o abstrato, é a vida Ui, 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 que agonia que me dá Vem, vem, ignorar, mas não deu certo, não, meu pobre coração E não suportou a fuga, então eu continuei sofrendo Continuei na maior Na maior Ai, dessa dor que me machuca todo dia Ui, 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 eu tenho alguém pra me curar Radical Agora sim eu descobri o que é a vida Foi demais Eu tive alguém pra me escutar Tentei ignorar, mas não deu certo, não, meu pobre coração Não suportou a fuga, sim, não estou mais sofrendo Nem estou mais na maior Não suportou a fuga, não, meu pobre coração Não suportou a fuga, sim, não, meu pobre coração Não, não estou mais sofrendo Nem estou mais na maior Nem estou mais na maior Nem estou mais na maior